Eu daria tudo que eu tivesse Pra voltar meu tempo de criança Ah, meu Deus, porquê que a gente cresce Se não sai do peito esta lembrança Aos domingos missa na matriz Ah, cidadezinha onde nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz O meu pequeno João de Aire Que saudade da professoria Ah, meu Deus, porquê que a gente cresce 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 A letra certa Eu era feliz e não sabia Mas eu sabia Eu fui privilegiado por Deus Eu sempre fui feliz Graças a Deus Que saudade da minha infância feliz Obrigado, Sr. Marquino Obrigado, muito obrigado